Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, Enzão, Fla. Hoje nós estamos em Santo André, visitando a equipe da Inteli, onde eu tive a felicidade de ter sido campeão em 2012, 2013, pra mim foi um marco na minha carreira, onde eu cheguei a primeira vez que não era favorito e consegui ser campeão, e hoje a sede é aqui em Santo André. Agradecer à Prefeitura de Santo André, agradecer a todos. E a Estimaço que está aqui representado, né? Serginho Paulista, Israel, Tom, Ronaldo, Henry Japa, Gleison, Lucaneta e Caio. Então, gente, apresentados rapidamente. Vamos conversar com eles durante o negócio, mas hoje é o seguinte, hoje vai ser uma aula didática, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu acredito no futsal. Então, eu vejo muito jogo de futsal, e muita coisa mudou de quando eu jogava ou de 10 anos atrás. E eu vou trazer pra eles o que eu acredito, que sirva pra outras equipes amadoras, profissionais, muita coisa serve futsal também, pro futebol, pro futebol society. Então, hoje vai ser uma coisa mais didática. Sobre goleiro linha... Bom, gente, a marcação no futsal geralmente é 2-2 ou losângulo, que eles montam um na frente, dois na lateral e um no fundo. Eles vão começar com a marcação 2-2. E eu, como ex-atleta, como eu fazia muito goleiro linha, que me deixa agoniado de ver os jogos hoje em dia, é justamente isso, ó. Eles estão marcando em 2-2. Por exemplo, toco no Lucaneta. Olha o Israel. Dois passinhos lá me marcou. Devolve, Lu. Eu tô muito longe. Então, facilita a defesa. O cara que é o goleiro linha ou quem tá aqui, ele tem que assumir um risco. Porque aí você começa a desmontar a defesa. Porque isso aqui é muito simples, ó. Tô longe. Toquei lá. Devolveu. Isso é tudo que a defesa quer. Eu, como tô atacando o 2-2, o que eu preciso fazer? Aqui. Escolheu. 2 pra 1. Vantagem numérica. Aí a defesa começa a desarrumar. Agora o Israel vai ter que escolher. Enfrentei os dois. Escolheu. Vantagem. 2 pra 1. Pode fazer como vocês quiserem. Isso no 2-2. Isso no 2-2, gente. Então, se eu ficar aqui, que a maioria das equipes fazem, é tudo que a defesa quer. Criou dúvida. Trouxe aqui. Nenhum dos dois vieram. Eu trago pra mim. Bico no gol. Então, quando você põe a defesa pra pensar, você vai criar vantagem numérica. Repetindo. Aqui. Que perigo que eu tenho aqui? O que vai mudar aqui? Os dois lá estão 2 pra 2. Os dois daqui estão marcando 3. Decidi enfrentar. A vantagem. Já desarrumou. Já desarrumou. Já desarrumou. Por favor. O Tom tem uma pergunta. Tom, pergunte. Vamos lá. Você falou uma coisa interessante aqui que foi assumir o risco, né? Quem tá aqui. Se eu não me engano, na final de 2012, no Mundial, aquele gol emblemático que você fez, você tava quase de último homem aqui. Isso. E aí, às vezes, nos conceitos que nós vemos no futsal hoje em dia, a gente procura muito mais o fundo. E aquela bola ali tem que ter... O que você percebeu naquele momento ali pra poder... Boa pergunta, Tom. Eu, como sou o finalizador, eu tô sempre em ângulo de passe. Então, se você reparar aquele lance, teve uma hora que o cara me aperta. E o outro aperta aqui. Normalmente, alguém dava um bico. O cara chegou em mim, eu dei um passe aqui, ó. Lá no cima. Esse cara recompôs. Eu fiz que andei e ganhei linha de passe. E goleiro limite de passe. Quando o cima me achou aqui de volta... Toca aqui, filho. Eu tinha essa brechinha, eu já trouxe. Se tem um cara aqui, eu devolvo no cima. Já tá desarrumado. Quando começa a desarrumar, é o quê? É enfrentar. Às vezes não vai ser na primeira bola, às vezes não vai ser na segunda, vai ser na terceira, na quarta. O padrão é o que eu quero. Quando você mexe o padrão, ele vai ter que vir aqui. Eu já vou dar em você. Ele já vai ter que escolher. Você já tô com dois. E se você também, que é o segundo cara, também enfrentar ele, se ele adivinha lá, você leva e dá um bico. Se ele ficar meia boca, você dá lá no Enzo. Aí o Enzo vai levar até o goleiro, o Serginho vai aparecer e eu posso seguir aqui. O que eu fazia muito no losango? Enzo, você vai ficar lá no bico da área. Quando eu der nele, a bola vai em você. E eu vou chegar de frente para chutar. Você vai ter eu ou o Serginho Paulista no segundo pau. Aquele último homem nunca vai marcar dois. Então marcação losango, o que a defesa quer? Isso aqui. Tô aqui. Olha que beleza. Pode voltar. Aí a bola vem para mim. Aí vai para o Lu. Aí o Japa dá três passos para lá. Marcou. Aí a bola vem aqui. Aí eu vou lá. O que acontece? Nada. 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 Agora, se eu fizer isso aqui. Enfrentei. Ó, bola lá. O Gleixo já ficou para trás. Aí. Não marca. Não tem como marcar. E vocês, por mais que fizeram sombra, foi uma marcação real. O Ronaldo teve que escolher lá. Você teve que ir lá. E quando eu tô aqui no Gleixo, eu de frente, eu sou sempre mais rápido. Agora, se eu tocar daqui, já não é. Agora, se eu tocar daqui, ó. Eu já tô na frente dele. Não tem como. Até ele voltar aqui, se a bola entrar rápido lá, tem o Japa. Não volta lá nunca. E tem eu aqui. O que você tá pensando? Segundo pau. O que o Ronaldo fez? Foi lá. O Gleixo não dá tempo de chegar aqui. Ah, deu tempo uma. Na terceira não vai dar tempo. Então você tem que ser ponto. Sempre pôr a defesa em risco. Sempre pôr a defesa em risco. Agora, Tom, você. Eu vou fazer o Gleixo escolher. E você também vai enfrentar o Ronaldo. E também vai tocar no Enzo. Ou eu atrás do Gleixo. Então vai ser dois enfrentados. Todo mundo que recebe a bola. Se carregar a bola pra defesa, sempre vai desarrumar. Eu desarrumo um. O outro que carrega, desarruma dois. O outro que carrega já tá atrasado. Já tamo quatro pra dois. E se você não der o bote, ele carrega aqui e dá um bico. Não tem jeito, gente. Então, a minha dúvida é assim. O enfrentamento. No caso, você pegar um jogador que joga nas últimas linhas e aquele jogador que gosta de cortar o passe. Não passar a bola pelo Tom, pra já chegar em você. No caso, o Enzo. Dá uma linha de passe ali. Eu já ouvi muito até você falar isso quando a gente treinava junto. No caso, o Ronaldo tá marcando dois. Mas quando, no caso, o Enzo corta o passe pra você, já vira um três pra dois desse lado de cá. Eu queria saber esse conceito, essa dúvida. Era o meu próximo passo e o Gleice, como jogou comigo, já sabe, né? É uma coisa que eu fazia muito com o Thiago. E quando eu tava com o goleiro Linho, eu combinava com os jogadores. Monta de novo, gente. Lozango. Ronaldo e Israel estão de costa. Eu tô dominando o jogo porque eu tô com a bola. Serginho, Paulista e Enzo. Entra em zona de passe pra mim. Aqui, aqui. Lu, vem pra cá. O que eu fazia muito com o Thiago? Eu sempre olhava pra aquele jogador. Então, Israel, pode vir mais. O que eu pedia? Quanto mais vem, mais o Serginho, Paulista, vem. De repente, eu corto esse passe lá. Aí é dois pra um lá. O Enzo vai pro segundo pau. Que era a maioria das vezes que eu pegava o goleiro de frente. Ou o segundo pau. Mas mesmo assim, não dá tempo. Por mais que os três estão aqui, vocês estão preocupados com aquela bola lá. Vocês não estão vendo. Pra você, o Serginho tá sendo marcado pelo Japa e pro Ronaldo também. Estamos aqui trocando passe. Tum. Serginho, sempre linha de passe pra mim. Ó. Isso. Já domina carregando. É isso aí. E aí, Tom, quando eu escolho lá, você é o cara do pênalti. Enzo, sempre segundo pau. Quando eu escolher você, Serginho, segundo pau e Lucaneta entrando aqui no meio. Sempre duas opções. Os três não estão vendo o que eu tô vendo. Estão aqui de novo. Marca normal. Isso. Ó. Não tem como. Se isso for sincronizado, não tem quem marque. Bora. Onde eu entro? Vamos trocar mais passe. Eu tô aqui. Eu tô no meu limite. Eu não tô preocupado com eles, não. Pode vir. Ó. Não tem como, gente. Não tem como marcar. Impossível marcar. Falcão, reparei o meio de detalhes. É. Você comentou. Agora de entrar arrastando nessa... Quando salta um jogador, certo? E tem um detalhe aqui também do meio que eu vi você repetindo em todos os lances que você fez. É bater com a parte... Dar o passe com a parte externa do pé. É outra vantagem que você ganha, né? Sim. Você tem que analisar o lado. Então, assim... Eu aprendi, e por isso eu nunca precisei da minha perna direita, de lidar com a situação. Então, se eu preciso passar aqui, eu passo. Se eu preciso passar aqui, eu passo. Se eu preciso passar aqui, eu passo. Se eu preciso passar de bico lá, eu passo. Então, eu aprendi isso. Então, quando eu trago no Gleison, para eu passar lá, ou é com a direita que ainda tem que passar pela esquerda, só que quando eu dou aqui, eu não tenho mais perna. Ela já está no limite do Gleison. Vem, Gleison, dá o bote. Carreguei. Olha o limite. Não tem jeito. Se eu fosse passar com a direita, é mais meio metro que ele tem. E quando eu corto o passe lá com a esquerda, eu jogo e dou aqui. Então, eu aprendi. Então, tem gente que tem as duas pernas, tem mais qualidade que eu, claro. E eu aprendi só com a esquerda. Então, ah, putz, o Falcão não chuta de direita. Não precisava. Eu levava para lá, bico. Eu precisava levar para lá, letra. Levar para lá, lambir o goleiro e fazer o gol. Então, nunca, ah, o Falcão, se estivesse à direita, eu tinha feito esse gol. Não. Eu aprendi a colocar meu corpo para lidar com essas situações. Entendeu? Bora. Posso falar uma pergunta? Claro. Como é que faz para te marcar? Do goleiro linha? Do goleiro linha? Marca os outros. De novo, do 2-2. Pode marcar normal. Israel, Gleice e time. A partir do momento que eu estou aqui, vocês estão confortáveis. Certo, Israel? É o que vocês querem, não é? Olha lá. Israel, 3 metros. Marcou. É o que vocês querem. A partir do momento que eu venho aqui, eu tiro o conforto de vocês. Certo? E agora? Está lá. Carrega, Tom. Isso. Já veio aqui. Já está lá. Não tem como, gente. Esse cara tem que correr o risco. Se o Israel ficar ali, eu sou canhoto, eu quero a minha perna. 2-2 também. Eu estou aqui. Se o Israel vem em mim, pode vir em mim, Israel. Olha. Base aqui, passa lá. 2 para 1. Se o Israel não vem, eu estou aqui, eu estou embasado. Não veio, carreguei para mim. Não tem jeito, gente. A partir do momento que for burocrático, e isso é muito do jogador, tá? Porque o treinador faz um esquema, ele mandou ficar aqui, vou ficar aqui. Para vocês é uma delícia. Isso daí é tipo assim, a gente está fazendo uma marcação meio que passiva. Sim. A gente jogou no domingo, quando o marco, o Kevin não espera você trazer a bola. Sim. O Kevin já ataca logo. Não sentam mesmo? O Kevin já... Aí é o outro que ataca. Porque eu joguei contra o Kevin 2015, o Kevin tentou de tudo. E você pode perguntar para ele. Ele marcou, ele apertou, ele ficou. Foi um passeio. Só que a gente estava perdendo de 4x1, buscamos, fizemos mais 3 gols de goleiro linha. Ele não me achava. Era caneta, era tudo. Só que o que eu falei, Betão de pivô aqui, e o outro carregava. Se me apertava aqui, Betão. O cara não antecipava o Betão. O Betão pisava para aquele. Se ele não me apertava, eu carregava. E se ele me dava esse espacinho aqui, eu invadia. Porque o Kevin, eleição, é esse cara aí. Eleição, tu pegava a bola, o outro carrega. Como ele está aqui, ele saiu da zona. Aí você é o Kevin, faz a marcação da Magnus então. Você veio. Pode vir, pode vir. Aí doa lá. Aí o Lucaneta enfrenta. Não dá tempo de você voltar. Agora, como todo mundo guarda a posição, é mole. O Kevin vem, o Lucaneta fica ali, o Serginho fica ali, o Tom fica ali, o Eise fica ali. só vai ficar eu e você disputando. Aí, vem em mim. Aí eu toco ali. Aí o Tom só domina. E volta. Olha que beleza para a defesa. Olha que beleza. Vamos de novo. Mais ativo. No 2-2, eu entrando ali. E se vocês mudarem para losanglo. Ah, Falcão invadiu. Losanglo. Não tem problema. Daí eu mostro a variação. Lembrando de novo, gente. Lu, você que é canhoto, que é o goleiro linha, sua base. Pode ficar ativo, gente. Estou aqui. Abri. Carrega. Não chega. Ou não deu tempo. Voltei. Quantas vezes o Israel vai fazer isso? A primeira ele chega. A terceira ele não vai chegar. E a hora que ele achar que eu abri três vezes, é a hora que eu carrego. Aí foda-se. E por mais que ele chegue em mim, eles vão ter que escolher. Se o Japa escolher, eu tenho o Serginho. Se o Ronaldo escolher, eles vão ter que escolher. Porque por mais que o Israel chegue em mim, ele está chegando aqui. não chega em mim. E se o Ronaldo vem, vantagem. O Enzo tem a dúvida. Você, caso fosse o treinador, nessa ocasião de goleiro linha, você escolheria, são cinco, né? Contando goleiro linha. Escolheria, por exemplo, três jogadores leves, habilidosos, ou um jogador que tem mais qualidade de passe, ou um cara que está na base e um finalizador. Qual você acha que é o melhor estilo jogador? Esse cara aqui sempre finalizador e bom passe. Sempre. Porque ele é o que vai criar dúvida. Então se ele tiver que chutar, ele vai chutar. Se ele quiser que passe, ele vai ter que passar. Os do fundo, o cara corajoso e de boa leitura. O cara que dá o passe seco no segundo pau, mas também não fica só bitolado nisso. Ele vai entender que o cara veio no pênalti. É um cara que pensa rápido. E esses dois aqui, o cara que faz fluir. Porque às vezes não é ele que vai definir, mas ele vai fazer o outro definir. Então esses dois aqui tem que ser o quê? Também carregam junto. Esses três aqui tem que ser enfrentador. Os dois lá, o que a defesa de trás quer? Eles não fazem nada. Vocês têm que fazer eles trabalhar. A partir do momento que eles largam, aí o goleiro vai ter que tomar a decisão. Porque senão é muito mole. O goleiro fica aqui, o goleiro tem que participar também. Aí a hora que o goleiro sai em alguém, a bola chega. Então esse cara, sempre passador e finalizador. Como o Gleice falou, cortar um passe, cortar um passe e arriscar. O passe tem que passar aqui do cara. Mas quem tem coragem de fazer isso? Tem que ter. Então vamos fazer a Vera agora para a gente fazer três ataquezinhos de dois, dois e três ataquezinhos de losango. Aí vocês que decidem. Não deu ou não deu? Isso. Isso. Não deu ou não deu? Começa. Bora. Já estou livre. Isso. 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 Direitinha dele. A defesa tem que correr. vocês não vão acertar. O que vocês querem é ficar parado. Não quer dizer que a gente vai fazer o gol também, mas vocês estão movimentando. Você sai da sua zona. Você começou aí, Saí, comecei para lá. O Gleice começou aqui, estava lá. Agora se ele ficar só aqui, é uma delícia. Não, e tomaram ataque. E tomaram ataque. E quantos passes a bola passou aqui neles? Um monte. Todos, cara. Se não for assim, não vai funcionar. Boa bola. Losango agora. Losango, Lu. Serginho, Enzo, lembra do que a gente falou. Bora, valendo. Já carrega. Não tem jeito, gente. Não tem como. Não tem como. Quando eu carrego a bola para cá, Japa, você é obrigado a vir. É a leitura. Quando eu faço isso e faço isso, não dá tempo, gente. E o que todo mundo faz? Estou para cá, vou tocar para cá. Estou para lá, vou tocar para lá. Aí é mole. Aí é mole. Você que dá espaço cortado, Gleição. Quando você carrega aqui, não tem jeito. Não tem como marcar. Faz o amarelo. Faz o amarelinho. De novo, Gleice. O que a defesa quer? Fica aí. Olha que beleza. Olha que delícia. Cada um marca a sua. Bora agora. Olha, já tem que escolher. Isso. Boa, Israel. E falando da marcação agora, Falco? Hã? Nessa 1, 2, 1 nossa. O ala sempre meio. Fechando sempre meio. Se eu fosse treinador, eu farei uma marcação que eu não consegui convencer nenhum treinador meu ainda. Quando eu consegui convencer, nós somos campeões em 2007 e na última hora nós trocamos. Eu faria isso. Eu. Se eu fosse treinador aqui hoje, a minha marcação seria, como eu estou aqui para falar do que eu penso, seria isso aqui. Vai lá, amarelinho. É o do time dele. Nós vamos fazer o seguinte. Quando a bola voltar no meio, eu aperto o Gleisson. Quando a porta voltar no Gleisson, eu aperto, os dois alas tiram tudo. O fixo, o que eu vou fazer? O Gleisson é destro, né? Você vai voltar quando a bola entrar no pé bom. Eu vou tirar o pé bom do Gleisson aqui. Os alas não recebem mais. O fixo dá uma cercadinha naquele. E esse aqui do fundo é do goleiro. Se ele achar esse passo no meio das minhas pernas, é um risco que ele está correndo. É do Caio. Voltou no Gleisson, os alas, espeta. Não se preocupa com nada atrás. Espeta. O fixo flutua. Eu vou tirar a perna do Gleisson aqui. Flutua para aquele lado. Esse aqui é do goleiro. Os alas não recebem mais. Então, a hora que eu tomei a decisão, vocês tomam junto comigo. Pode ir. Isso! É isso, Serginho. Falcão é o novo treinador. Foda-se. Acabou o ataque. Sabe por quê, gente? Uma coisa importante. As defesas de hoje em dia só correm o risco de tomar o gol. Então, quando você fica estático, ou o cara vai fazer o gol ou você não vai roubar a bola. Você tem que colocar eles em risco também, que eles estão sem goleiro. Se o cara ficar aqui... Confortável. Confortável. Agora, você vai tomar mais perigo de gol. Mas você vai roubar três bolas e vai acabar o jogo. Então, eu, na primeira bola, subia todo mundo e que se dane. Deixo o cara mais longe, livre. Se o cara achar o passo no meio de todo mundo, ainda tem um goleiro. Então, eu subiria em todas. Porque o cara tem que correr o risco de errar. é muito mole. Cinco minutos, o cara fica tocando bola. Em cinco minutos, se você apertar, você vai ter oito chances. Em cinco minutos, se você não apertar, você não vai ter nenhuma. E aí, uma chance que você tiver, o gol está aberto. Agora, você fica aqui. Vai de novo. Não resolve. E quando o gol está aberto, você errava bastante, né, Falcão? De novo. Está aqui. Isso. Sem recuar. Sem recuar. Sem recuar. Isso. Boa bola. Boa bola. Mas é porque eu fiquei frouxo lá no Jap. Exatamente. Exatamente. Se o Lu faz o que a gente combinou, se ele não chega e para, acabou. Um errinho também, os caras vão ir no gol. Tem que estourar. Entendeu? Não, foi, mas eu falei, deixa eu dar uma segurada para ver o que acontece. Você chegou no Jap e parou. Sim. Se você chega dando, igual a gente falou lá no campeonato lá. Eu lembro. Lembra o que eu falei para você? Londres. Lu, não vai sair. Eu falei para ele. Não vai sair. O Brasil perde, mas o Caneta deu 10 canetas. Esquece caneta. Compete. É isso. Os caras que é para a bola no pescoço, não dá espaço. Atropelamos os caras. Foi mesmo. Atropelamos os caras. Bom, tocando nesse assunto da defesa agressiva, não sei se você lembra, tem uma memória muito recente do Copa Grill, que fez a semifinal com nós em 2016, que eles tinham o Barbózinha vivendo um momento espetacular, ele marcando, sempre botando o pé, e você trocou de posição para atacá-lo. Você colocou o Rodrigo lá, o Simi lá, e você veio para cá. A gente fazia isso no próprio jogo. Exatamente. Que foi, ocasionou o gol que a gente fez e você falou, agora a gente vai ganhar nos pênaltis, porque eu falei que no jogo a gente ganharia. Que o Barbózinha subia muito, mas ele não deixou de enfrentar isso. Quantas vezes vocês viram o que o Grace está falando? Rodrigo lá, e eu dentro do jogo, você tem que ter um cara que assume. Rodrigo, troca. Eu fazia a leitura do jogo o tempo todo. Era minuto a minuto. E foi o que eu falei, o Barbózinha está dando o bote certo, deixou aqui. E aí foi a hora que eu falei para entrar no meio da... Aí o Barbózinha veio aqui, eu lembro até hoje. Barbózinha veio para pôr o pé. Eu segurei, 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 o Pixote entrometi aqui. Aí o Pixote deu lá, não sei o que deu no segundo pau, e gol. Às vezes vão encaixar a marcação. Pô, eu aqui, às vezes é melhor eu estar lá. Ah, esse cara vem aberto. Pô, vamos dar o chutador lá então. Põe o canhoto lá para ele carregar, para ele chutar. Então essa leitura, vocês têm que tomar essa decisão. Mas você sabe que é meio difícil, né? Para a gente... Não é todo mundo que tem essa... Entendeu? Não, mas o futsal dá isso. Todo mundo tem, cara. E se você repetir, por exemplo, se vocês treinarem assim, no jogo vocês vão executar. Então, gente, hoje foi uma coisa que eu acredito do que eu faria se eu fosse treinador. Não estou falando que os treinadores estão errados, muito pelo contrário. Mas se eu fosse treinador, como eu faria? Certo? A pergunta do Lúcio seria treinador? Talvez um dia, daqui a alguns anos na seleção, uma coisa esporádica sim. Mas não faz parte dos meus planos nesse momento. Já agradecer. Eleição. Luca Neta. Tamo junto. Caio. Enzão. Olá. Japa. Serginho. Ronaldo. Israel. Semana que vem tem vídeo de contra-ataque. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem like, comenta. Vou deixar redes sociais de todos aqui. Agradecer a Interne mais uma vez e a Prefeitura de Santo André. Fui! É nóis!